Música Existem tantos amores na vida Amores tão verdadeiros, tão lindos Amores que atravessam o tempo e a história Amores que se revestem de pompa e glória Mas nunca houve nem aderá amor assim tão singular Amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar Pois foi amor escrito com sangue Amor já concebido na dor, na dor do abandono Na dor da rebeldia atroz Foi esse amor escrito com sangue Que nos livrou da morte final E tudo já foi pago A cruz foi o sinal É esse amor que convida a todos Até aqueles que se acham indignos Por tanto caírem na vida Por tantas feridas Por tudo que já sofreram A fé foi embora Mas esse amor é bem capaz De levantar quem precisar Jesus nos garante vida Sua morte pode enfim nos restaurar Pois foi amor escrito com sangue Pois foi amor escrito com sangue Amor já concebido na dor, na dor do abandono Na dor da rebeldia atroz Foi esse amor escrito com sangue Foi esse amor escrito com sangue Que nos livrou da morte final E tudo já foi pago E tudo já foi pago A cruz foi o sinal Amém, louvado seja Deus Por essa música maravilhosa Que realmente tocou o nosso coração Mexeu com a gente Nos levou para mais perto de Jesus Muito obrigado quarteto Arautos do rei Por essa mensagem tão maravilhosa E agora que nós já estamos aqui Ao vivo com você Um abraço Deus te abençoe Seja muito bem vindo Que a paz do Senhor esteja no seu coração E que esse amor escrito com sangue Possa encher o seu coração De paz, de esperança E de uma vida melhor Eu estou muito feliz em saber Que você está conectado Pela TV, pelo rádio, pela internet E tantas pessoas em tantos lugares Deus te abençoe muito Você que está em casa No trabalho Em trânsito No celular Ou quem sabe Você está no sofá da sua casa Na sala Ou no quarto Ou na cozinha Não importa Presta atenção agora Aumenta o volume do rádio Aumenta o volume da televisão Aumenta o som do seu computador Porque nós vamos abrir A palavra de Deus Para o tema de hoje E o tema de hoje É o tema principal da semana Amor escrito com sangue E eu não posso começar Sem antes fazer uma oração E por isso Eu quero convidar você A fechar os olhos Para orar comigo Vamos orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Criador dos céus e da terra Louvado seja o teu santo nome Senhor E agora Pedimos que o Senhor Nos abençoe No estudo da tua palavra E que o amor de Jesus A graça do Senhor Estejam conosco Com cada pessoa E com a exposição Da tua palavra Em nome de Jesus Amém Amém Nós vamos direto Ao tema Porque nós sabemos Que os minutos aqui São muito preciosos O título da semana inteira É amor escrito com sangue E o tema da mensagem de hoje É o mesmo nome Amor escrito com sangue Então eu quero que você Pegue a sua Bíblia Pegue a sua Bíblia E me acompanhe Nas leituras E nos versos Que nós vamos mencionar A partir de agora Vamos começar Com Apocalipse capítulo 12 Versículos 7, 8 e 9 Apocalipse 12 De 7 a 9 Diz assim Houve peleja no céu Miguel e os seus anjos Pelejaram contra o dragão E também pelejaram o dragão E os seus anjos Todavia não prevaleceram Nem mais se achou O seu lugar nos céus Ou no céu o lugar deles E foi expulso o grande dragão Antiga serpente Que se chama Diabo e Satanás O sedutor de todo o mundo Sim, foi atirado para a terra E com ele Os seus anjos Até aqui Que texto, hein? Que mensagem, hein? Sabe como tudo começou? Foi assim Deus criou os anjos E entre os anjos Deus criou um deles Que se chamava Lúcifer E Lúcifer era um dos líderes Dos anjos nos céus E de repente um dia De uma maneira misteriosa Nasceu, brotou no coração dele Uma coisa estranha, inexplicável O que nós chamamos de mistério E hoje conhecemos como pecado Lúcifer simplesmente começou A falar mal de Deus Criticar a Deus E falar coisas estranhas A respeito de Deus E aí nasceu no coração dele O que a gente chama de pecado Quando você vai para Ezequiel Capítulo 28 De 14 em diante A Bíblia chega a dizer que Ele era um anjo perfeito Ele era um anjo querubim Ele foi ungido E foi estabelecido Para ficar ao luz No entanto Esse anjo ungido Querubim Tudo isso Que tinha uma posição privilegiada Ele se rebela Se revolta contra Deus E cria no céu uma guerra É o que eu acabei de ler Em Apocalipse 12 Verso 7 Diz Houve guerra do céu Houve batalha do céu Porque esse anjo mal Agora aqui chamado de dragão Ele se levanta E faz oposição Ao governo de Deus Você imagina Uma coisa dessas? E resultado Ele contaminou Muita coisa no céu E contaminou muitos anjos Nos céus E Deus tinha a possibilidade De matá-lo De destruí-lo imediatamente Mas se Deus fizesse isso Confirmaria as acusações Do inimigo Então Deus não o matou Deus o expulsou do céu E quando ele foi expulso do céu Ele não veio sozinho Ele não foi expulso sozinho A Bíblia diz em Apocalipse 12 Versos 3 e 4 Que esse anjo mal Arrastou consigo Uma terça parte Das estrelas Dos céus Isto é Dos anjos Essa guerra Que menciona Apocalipse Foi justamente isso Uma batalha Entre o bem e o mal Entre Cristo e Satanás E essa guerra Terminou no céu Da seguinte maneira Deus expulsou Lúcifer Expulsou esse anjo mal E ele veio para a terra E com ele Um terço Dos anjos Criados por Deus E aí E aí Esse anjo Que chamava Lúcifer Que significava anjo De luz Simplesmente passou a ser Chamado de Satanás Adversário Inimigo Anjo das trevas E esse Satanás Esse anjo mal Aqui na terra Com um terço Dos anjos Que caíram com ele Conhecidos como demônios Então esse inimigo Começa agora Um projeto Para tentar Adão e Eva E eles Então O próprio inimigo Com os seus anjos maus Elaboraram uma tentação Específica Para Adão e Eva E o diabo Usou uma serpente Como um tipo De um mediador Entre o inimigo E Adão e a Eva E agora O diabo falava Pela boca da serpente E assim Conforme de Gênesis Capítulo 3 A Eva Caiu Nas artimanhas Do inimigo E simplesmente Desobedeceu a Deus Quebrou o mandamento De Deus Depois o Adão Também desobedeceu Quebrou também O mandamento E o mal Entrou na vida De Adão e Eva Em outras palavras Aquela guerra Que começou no céu Ela vem para a terra Aquele problema O grande conflito Que começou no céu Agora vem para a terra E Adão e Eva Os nossos primeiros pais Agora estavam contaminados Esse é o vírus Do pecado Esse é o vírus Mais letal que existe Pior do que o coronavírus Pior do que qualquer Outro vírus do mundo O pecado entrou Na vida de Adão e Eva Dessa maneira Eles desobedeceram Transgrediram Se rebelaram também E logo depois do pecado Adão e Eva Se afastaram de Deus Fugiram de Deus E Deus começou Uma busca Começou a procurar o homem De acordo com a Bíblia Aqui em Gênesis 3 Verso 9 Nós temos um texto Impressionante Veja só Gênesis 3 Verso 9 Diz assim E chamou Deus ao homem E lhe perguntou Onde estás? Então Deus agora Começa a procurar o homem E diz Adão onde você está? Adão onde você está? E Deus começa uma busca Para encontrar Para resgatar Adão e Eva Hoje também Deus está fazendo Hoje também Deus está fazendo uma busca Hoje também Deus está procurando as pessoas Deus está procurando não somente o Adão e a Eva Mas está procurando também o Antônio A Maria A Isabel Está procurando também Você meu amigo E muitas pessoas estão fugindo de Deus E Deus está atrás Procurando E tentando encontrar Estas pessoas E talvez as pessoas estejam Como Adão e Eva Escondidos atrás de uma árvore Mas as árvores de hoje São árvores modernas Tem pessoas que estão escondidas de Deus Ou tentando fugir de Deus Atrás do seu próprio dinheiro Do seu próprio trabalho Da sua própria falta de tempo E até mesmo atrás do seu preconceito Do seu orgulho E da sua vaidade pessoal Mas mesmo assim Deus continua procurando o homem Deus foi atrás do Adão e da Eva Isso ensina que a salvação Não é uma iniciativa humana Não é o homem que procura a Deus É Deus quem procura o homem Não é você que busca a Deus É Deus quem busca você Sabe por que você ligou a televisão agora Ou a internet Ou o rádio Sabe por que você está ouvindo Vendo, assistindo essa programação Não é por que você é bonzinho Não, não É por que Deus preparou esse momento É por que Deus queria que você Ouvisse a palavra dele essa noite E por isso você está em casa agora Ouvindo essa mensagem Não foi você que buscou a Deus Foi Deus que buscou você Foi Deus que preparou esse momento Sabe por que? Porque essa semana santa Não era para acontecer Como está acontecendo agora O nosso plano era outro Mas de repente Com essa pandemia mundial Os planos foram mudados Deus disse Não, vai para a televisão Vai para o rádio Vai para a internet As pessoas vão estar em casa E eu quero que elas ouçam a minha palavra Você vê Deus buscando a pessoa Você vê Deus buscando você Você vê Deus transformando a maldição Numa bênção A pandemia Numa oportunidade de salvação E a crise Numa oportunidade para você Conhecer a Jesus E a salvação Deus transforma as obras do mal Em coisas boas Foi exatamente isso Que Deus fez com Adão e Eva Ele foi atrás de Adão e Eva E saiu procurando Onde estás? Onde estás? Onde estás? E finalmente encontrou Adão e Eva E Deus os resgatou Meu amigo Deus está procurando o Senhor A senhora Você que mora no Rio de Janeiro Isso Você que mora em frente à praia De Copacabana Você que mora em frente à praia De Ipanema É você mesmo Você que está me assistindo agora No Espírito Santo Você que assiste em Minas Gerais Você que está em Brasília Você que está em Goiânia Você que está no Centro-Oeste Você que está no Rio Grande do Sul Você que está em Porto Alegre Você que está em Curitiba Você que está em qualquer parte desse Brasil Você pensa comigo Deus também está te procurando Já faz muito tempo que Ele procura você E hoje pode ser o dia do seu encontro com Ele Hoje pode ser o dia da sua bênção Do seu resgate E da sua salvação Esse Deus Todo-Poderoso Ele então começa a procurar buscar o homem Finalmente encontra o homem Deus vai encontrar você Você pode fugir dEle Você pode tentar fugir dEle o tempo todo Mas Deus não vai desistir de você Deus não vai abandonar você Mesmo que Deus tenha que lutar com você Até o último instante da sua vida Até o último suspiro da sua vida Deus não vai desistir de você Ele vai continuar trabalhando de seu coração Para que um dia você finalmente aceite a salvação E eu espero que seja hoje o dia da salvação Quando Deus encontrou Adão e Eva Adão e Eva estavam arrependidos E aí Deus oferece a eles a graça Foi ali no Éden Quando Deus mata um cordeiro E tira a pele do cordeiro para fazer uma roupa Para Adão e Eva Deus tira aquelas roupas de folhas de figueira Folhas de árvore E Deus coloca uma roupa de pele de cordeiro Isso é muito significativo, não é? É muito emblemático, não é? As folhas de figueiras representavam simplesmente A justiça humana A atitude humana O jeito humano de resolver o problema Mas a verdadeira solução Não está numa folha de figueira A verdadeira solução não está numa árvore A verdadeira solução está no cordeiro Está na pele do cordeiro Está em Jesus O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João 1, 29 E a partir dali então Deus anuncia para o casal O plano da salvação E foi então a partir daí Que Deus começa a preparar Claro, o ser humano Para entender, para receber O verdadeiro cordeiro de Deus Durante todo o Velho Testamento Deus mandou fazer um santuário E esse santuário Deus queria ensinar a Adão e Eva Os princípios do reino dos céus E os princípios da salvação E foi por isso que Deus mandou fazer um santuário E Moisés construiu um santuário Êxodo 25, verso 8 Esse santuário construído por Moisés Era uma cópia Era uma réplica Do santuário celestial E aí Deus está mostrando o seguinte Através do santuário Os sacrifícios de cordeiros, de animais Era um ensinamento sobre o que aconteceria Na cruz muito em breve E por isso, durante todo o Velho Testamento Os homens arrependidos Matavam cordeiros Para entenderem o plano da salvação Finalmente chegou o grande dia De se cumprir a promessa de Deus Chegou o grande dia E esse dia foi o dia em que Jesus veio ao mundo De acordo com a Bíblia João 3, 16 Fala que Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou o seu único filho Para morrer por nós Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Veja só o que diz aqui Romano 5, verso 12 Esse é um texto que vale a pena Você abrir a Bíblia comigo para ler Romano 5, verso 12 Está bem aqui Diz assim Portanto, assim como por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Veja A Bíblia fala que por um só homem Entrou o pecado no mundo Por Adão E diz E pelo pecado a morte Assim a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Em outras palavras O pecado entrou na vida humana E atingiu a todos Aquele vírus letal O vírus do pecado Pior do que qualquer outro vírus Entra na vida humana E contamina a todos Eu sou pecador Você é pecador Esse é o mundo de pecados E por esse motivo Nesse mundo tem tanta coisa ruim Por causa do pecado Que entrou no mundo Começou lá em cima No grande conflito Entre Cristo e Satanás Quando Satanás se rebelou Quando o anjo Lúcifer se rebelou Aí veio pra terra Criou esse problema todo na terra Hoje o pecado está aqui A contaminação está aqui Por isso os hospitais lotados As cadeias lotadas As pessoas enfermas Tem vício Tem rebeldia Tem transgressão Tem uma série de coisas Nesse mundo Cada dia que passa Aparecem problemas novos Tudo isso é porque A gente vive num mundo de pecados E você sabe Agora estamos na pandemia Do coronavírus Isso vai passar Mas depois virá outro problema E outro E outro E outro Até que Jesus volte Pra acabar com todo o mal E estabelecer uma vida nova Amém? Amém A Bíblia diz que O vírus do pecado Contaminou a todos Mas o cordeiro Morto lá no Jardim do Éden O cordeiro que foi Morto lá por Deus Para salvar Adão e Eva E para mostrar O plano da salvação Ele veio aqui nessa terra E nasceu através de Maria Da Virgem Maria Pelo poder do Espírito Santo E foi aí então Que Jesus Cristo Morre numa cruz Para resgatar a humanidade Porque de acordo com Romano 6, 23 Diz assim Porque o salário do pecado É a morte A morte eterna Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor Claro O pecado entrou Trouxe dor Sofrimento Tantas coisas ruins Como esse vírus E como tantos outros problemas Mas a Bíblia fala assim Porém O dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Jesus Cristo Sim Jesus veio Para trazer vida eterna Para você e para mim Entendeu? Você vê que maravilha Jesus vem para isso Para trazer vida eterna Para você e para mim Então Jesus Nasce Cresce É batizado É batizado Começa o seu ministério E finalmente Jesus é Preso Julgado Condenado Injustamente E vai até o Calvário Lá no Calvário Jesus é crucificado Por você e por mim Ele veio Para morrer na cruz Para livrar você e eu Da morte eterna E foi ali no Calvário Que Jesus Tornou-se O nosso substituto Foi aquele que ao morrer Na cruz Venceu o mal Derrotou Satanás E concedeu a você e a mim O privilégio E a oportunidade De ter a vida eterna Por isso O que Jesus fez Ao sair do céu E vir aqui Ao andar por essas terras E finalmente morrer Numa cruz Isso tudo Que ele fez É o que a gente chama De amor Escrito com sangue Deu para você entender? Agora tem uma outra coisa Importantíssima No tema de hoje Nesse tema bíblico Você lembra que no começo Eu falei Baseado em Ezequiel 28 De 14 a 17 Que Lúcifer Era um anjo querubim Ungido Ungido quer dizer Separado Para uma função específica Pois é Jesus quando veio aqui A Bíblia diz que Jesus Também seria ungido Em Daniel 9 De 24 a 27 Fala que Viria O ungido Jesus é chamado De o ungido E Jesus foi ungido No dia do seu batismo No Rio Jordão Quando ele foi batizado E recebeu o Espírito Santo Ali Jesus foi ungido Você percebe Que Lúcifer Era um querubim Da guarda Ungido Mas ele se rebelou Ele pecou Criou uma rebelião No céu E foi expulso do céu E foi expulso do céu Agora vem Jesus Que é o verdadeiro ungido Nasce Vive Batiza Morre Ressuscita Sabe para que? Para salvar você Para resgatar você Jesus Derrotou O pecado E derrotou O inimigo Que originou o pecado Na cruz Jesus nos deu A vitória Amém? Louvado seja Deus Presta bem atenção Meu amigo E minha amiga Você que está me assistindo Pela televisão Você que está vendo Pela internet Você que está ouvindo Pelo rádio Eu não sei o seu nome E não sei onde você Exatamente está Mas uma coisa eu sei Jesus ama você A gente está sofrendo Esses dias, não está? Estamos todos sofrendo É uma situação Que nunca houve Que nós nunca ouvimos falar E muitas pessoas Estão assustadas E com medo Deixa eu falar uma coisa Para você O inimigo está vencido O inimigo está derrotado Jesus já derrotou E já nos garantiu A salvação A única coisa Que o inimigo pode fazer É assustar as pessoas É criar problemas Para tentar confundir O plano da salvação A única coisa Que ele pode fazer É tentar amedrontar você Para você ficar confuso E questionar Deus E criticar a Deus E fugir dos princípios Da Bíblia Então cuidado Porque diante De uma pandemia Como essa É muito fácil As pessoas Duvidarem Questionarem E rejeitarem E rejeitarem os princípios De Deus O inimigo só faz isso Porque ele quer Que você perca a salvação Mas eu queria chamar Mas eu queria chamar a sua atenção Para uma outra coisa Levanta a sua cabeça O mal existe Existe O inimigo existe Existe Mas levante a sua cabeça Porque Jesus Já o venceu Já o derrotou Se você entregar Sua vida a ele Se você entregar O seu coração a ele Sabe o que vai acontecer? Jesus vai salvar você Vai resgatar você E vai dar a você A vida eterna Amém? Fala amém aí Amém? Louvado seja Deus E tem uma coisa a mais Quando a pessoa Aceita Jesus Como salvador Essa pessoa Também é vitoriosa E uma das primeiras Vitórias que vem Quando a pessoa Aceita Jesus Sabe o que que é? O medo vai embora A insegurança Desaparece A paz Reina no seu coração Você pode estar No meio de uma batalha De uma guerra Quando você aceita Jesus A paz Entra no seu coração Mesmo no meio Da pandemia Essa é a primeira Benção que você recebe Quando você aceita Jesus É a paz E a esperança Receba agora A paz E a esperança Receba agora Jesus No seu coração Sim Eu vou te mostrar agora Uma história Eu vou te apresentar Agora uma história Que vai lhe mostrar O que significa Aceitar Jesus E ter paz No meio da tempestade Você vai ver O poder do sangue Esse sangue Que escreveu Amor Esse amor Que foi escrito Com o sangue de Jesus Veja o que ele é capaz De fazer Assista comigo Esse vídeo E logo depois eu volto Com você Anderley Anderley O que aconteceu Onde está o Reninho Marli Fica calma O Reninho Passou mal Mas a gente já está Aqui no pronto socorro E ele já está Sendo atendido Pelos médicos Médicos Como assim Deixa eu falar Com meu filho Agora não dá Marli O que Deixa eu falar Com meu filho Anderley Marli Ele está sendo atendido Eu acho melhor Você deixar a Larinha Na casa de alguém E vir logo Os médicos Estão fazendo um monte De perguntas Querendo saber Se ele tomou Algum medicamento E aqui não E que aqui não tem UTI E eles disseram Que precisa Eu vou ligar Para o convênio Agora Eu vou pegar O endereço do hospital E estou indo para lá Amor O Reninho passou mal Na festa da Bia E levaram ele Para o hospital De emergência Eu estou levando a Larinha Para a casa da Dita Me liga Sem que o avião pousar Por favor Marli Marli Os médicos Os médicos Não quiseram dizer nada Pelo telefone Desculpe Eu preciso entrar Claro, claro Nós não queremos atrapalhar Meu pai Ele falou que estava Com dor de cabeça Mas que não era tão forte Assim Professor Guilherme Não se preocupe Eu sei que o senhor faria mais Se pudesse Mas eu preciso entrar Claro Me ligue qualquer novidade Vou levar esse povo Para casa Estaremos orando Marli Marli Ligou para o Sr. Reni Liguei Eu deixei o recado Na caixa postal Vamos lá Vamos Nós vamos ter que dar Mais uma notícia Com mais uma família Acho que eles devem estar chegando Chegando Eu Eu sou Marli Campos Mãe do Reni Eu queria entender o motivo Eu sou a doutora Marta Araújo Pediatra Esse é o meu colega Doutor Felipe Monteiro Neurologista E lamentamos muito a situação Senhora Campos Seu filho teve um AVC hemorrágico Fizemos algumas tomografias Mas ainda não temos resultados Como consequência do AVC Reni apresenta um quadro de morte cerebral Porém é necessário que o neurocirurgião Venha analisar a situação do seu filho O especialista foi avisado E virá nos próximos dias Isso não faz sentido O que ocorreu com o Reni Não é normal Adolescente de 16 anos Que sofre um AVC hemorrágico Sem sintomas prévios Geralmente aponta para Doutor Felipe Eu sou professora de biologia Eu sei que isso acontece com que eu usa drogas Ou uma série de remédios fortes Mas isso não é o meu filho Mas ele estava numa festa Talvez a senhora não soubesse Doutor, meu filho não usa drogas Não tem base não, doutor Veni estava numa festa de crente Eu estava lá, eu sou motorista Não rola bebida, não rola cigarro Muito menos droga A galera estava brincando Jogos de salão, karaokê A Avenida estava com dor de cabeça E do nada passou mal Podemos fazer outro tipo de estudo, senhora Mas vai ser caro Doutor O meu filho merece respeito Vocês vão fazer por ele tudo o que for preciso Para descobrir o que ocasionou esse AVC Meu filho é um garoto saudável Isso aqui Não faz nenhum sentido para mim Bom Com licença O que a senhora está pedindo é muito caro Talvez aincompense Tenha um procedimento a mais A senhora tem filhos, doutora Marta Meu marido e eu levamos um bom tempo para tê-los Primeiro trabalhamos muito Para ter uma estabilidade financeira Depois decidimos engravidar O mais importante para nós são os nossos filhos E qualquer preço que represente o bem-estar deles Não será caro Marli Eu tenho um filho da idade do Reninho Você está certa Eu faria tudo e mais um pouco Para salvar a vida do meu garoto Mas você precisa entender Que a condição do Reninho é irreversível Eu preciso descobrir a causa, doutora E eu creio que Deus vai ressuscitá-lo Para ser exatamente como ele era antes do AVC Está certo Com licença Amor Você recebeu a minha mensagem? Bem Fizemos vários estudos E detectamos que o AVC foi causado por uma malformação congênita Algo realmente inesperado E essa malformação causou um aneurismo cerebral que se rompeu Provocando o AVC hemorrágico Sem dúvidas, o caso do seu filho é muito raro Algo que se estuda nos livros da faculdade Mas se presencia poucas vezes Senhora Campos Eu lhe devo desculpas A forma como eu agi foi inadequada para o momento que estava passando Eu tenho certeza que o senhor não teria intenção de magoar ninguém Não se preocupe, doutor Talvez eu podia ter feito mais exames nele Quem sabe eu teria detectado antes essa malformação Senhora Campos Não havia forma de saber Os exames e tomografia são muito específicos Nem um médico me pediria algo assim sem apresentar os sintomas Menos ainda para um garoto de 16 anos Marli Nós fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance Agora é preciso pensar nos passos seguintes O neurocirurgião chega amanhã para confirmar o quadro que nós já diagnosticamos Morte cerebral Eu sinto muito Mas existe a possibilidade de honrarem a memória de seu filho Permitindo que outros vivam através dele Doação? Os órgãos do rininho são muito valiosos Jovens, saudáveis, sem vícios Certamente muitos adolescentes que hoje estão doentes Seriam beneficiados Doutor Eu e minha esposa precisamos conversar a respeito Pode nos dar alguns minutos Claro Esteja à vontade Eu aguardo lá fora Olá Eu sou o Matheus Amigo do Reni Amigo do Reni Da escola Eu sou novo na escola O Reni me levou na casa de vocês algumas vezes Para fazer tarefa e tal Desculpa, eu estou tão cansada que nem lembro quem eu sou Tranquilo Relaxa E eu vim para ver o Reni E ver se vocês precisam de alguma coisa Sei lá Eu não conseguia ficar parada Obrigada pela consideração, Matheus Mas o caso do meu filho não é bom Mas não há muito que possa ser feito É um gesto muito bonito você estar aqui É o mínimo, né? Senhora Campos A minha família é humilde Aí eles... Droga Meus pais ralam pra caramba E falta dinheiro lá em casa E o Reni sacava, sabe? Um dia Ele me chamou pra ir comer na casa de vocês Como se eles soubessem que naquele dia eu ficasse almoço O Reni me chamava de amigo, senhora Campos Logo eu, que não tenho nada Ele me ensinou muito Ele me ensinou a ser amigo E dói saber que agora eu não posso fazer nada por ele Você fez, Matheus Você fez pelo Reni e pela minha família Muito mais do que imagina Amigos Palavras não conseguem expressar o misto de sentimento Que temos aqui neste momento Reni amava as pessoas Algo que nem mesmo eu compreendia E ele foi além Fez amizades Conquistou Conversou Reni se doava E hoje Queremos fazer o que ele teria feito Dar um pouco de si A quem necessita Vamos orar Pai Obrigada pela vida do Reninho Assim como fizemos quando ainda era bebê Hoje também dedicamos o nosso filho em tuas mãos Nos dê forças Acima de tudo Nos ajude A acreditar Na sua promessa De salvar o nosso filho Para a vida eterna Hoje queremos agradecer A equipe médica que acompanhou O caso do nosso filho E pedir também por aqueles Que vão receber uma parte do Reninho Que cada um seja abençoado Através desta doação E que o Senhor guie suas vidas E os conduza Para perto de ti Ali naquele hospital Quando a equipe chegou Da doação de órgãos Que eles queriam conversar com a gente Para convencer a gente A doar os órgãos do Reninho Nós chamamos eles para orar Para que os órgãos de Reninho Dessem oportunidade Para mais pessoas se salvarem Porque ele já estava salvo As pessoas ficaram olhando para a gente E não entenderam muito bem E eles agradeceram Como que eles estão conseguindo Como que eles estão conseguindo caminhar assim Então Nós falamos que não era gente Era uma força sobrenatural Nós não só falamos Nós vivemos essa força E Deus cuidou da gente Quantas vezes Eu ia buscar ele no colégio Eu ia buscar ele no colégio A gente almejava o encontro Ele está vindo para casa Ele vai voltar para casa hoje Esse final de semana Ele está de férias Por ter passado as vezes Três semanas Um mês E nós já estamos aguardando Esse encontro há quatro anos e dois meses É muito Muito mais fácil Pensarmos Pensarmos Nos momentos felizes que nós vamos viver Quando nós formos para o céu E isso nos dá força para continuar Deus tem algo especial para nós Deus tem algo diferenciado E é isso que ele vai fazer É isso que ele está preparando É isso que ele quer Acabar com toda a dor Toda a lágrima Todo o sofrimento Toda a tristeza Para que nós possamos viver Com os nossos queridos Eternamente Eternamente Uau Que história Impressionante Isso mexeu com o meu coração Eu quero mandar um abraço Muito forte para Marli Também para o seu esposo Renner E para toda a família Eu estava vendo Esse testemunho bonito E confirmou exatamente O que nós havíamos falado Antes do filme Pois deixa eu falar uma coisa para você A família do Reninho O seu pai A sua mãe Continuam fazendo uma obra incrível Sabe o que eles decidiram fazer? Doar os órgãos do filho Para abençoar outras vidas E agora Durante esse período Do coronavírus Eles estão doando Aproximadamente 2 mil cestas básicas Dentro desse projeto Do mutirão de Páscoa Eu quero convidar você A ser solidário também Jesus se doou por nós O reininho faleceu Mas os seus órgãos foram doados E os seus pais agora Continuam doando alimentos Doando bênçãos Para outras pessoas Faça como eles Doe também um pouco de você E participe Dessa grande campanha Do mutirão de Páscoa E vamos abençoar Outras vidas também Sabe que eu quero te oferecer Aqui um curso bíblico Esse curso Verdades para o tempo do fim É um curso maravilhoso Que nós oferecemos para você Você pode agora Fazer contato conosco E nós enviaremos até você Esse curso maravilhoso Onde você vai ser Grandemente abençoado Verdades para o tempo do fim Meu amigo e minha amiga Diante desse lindo testemunho Diante dessa mensagem Diante do que diz A palavra de Deus hoje Deixa eu fazer uma pergunta Para você O que você está esperando? Será que tem alguém Me vendo agora Que fugiu de Deus Se afastou de Deus? Será que tem alguém agora Que por alguma razão Não frequenta mais a igreja? Não lê mais a Bíblia? Não faz mais orações? Quem é você? Por onde você anda? O que você tem feito? Se Jesus voltasse hoje Você estaria salvo ou perdido? Me diz aí Deus tem um plano para você Deus está chamando você Deus está convidando você A fazer uma entrega total Vem aqui um pouquinho Vem aqui um pouquinho Me dá um chega mais perto aqui Pode vir Chega mais perto Deixa eu falar uma coisa Nos seus olhos Uma coisa para você Se você está distante de Deus Se você se afastou Dos caminhos do Senhor Hoje é dia de voltar Hoje é dia de você se entregar Hoje é dia de você Colocar o seu coração Todo nas mãos do Senhor Tem uma pessoa Que lhe convidou Para assistir esse programa E essa pessoa Está lhe oferecendo Agora a oportunidade De você fazer uma decisão Esse cartão Que está aqui na minha mão É um cartão De decisão E alguém vai ligar para você Alguém vai fazer contato Com você Para que você confirme Essa decisão Ao lado de Jesus Uma pergunta muito direta Para o seu coração Você aceita Jesus Como salvador pessoal? Você aceita voltar Para os braços dele? Você aceita ser batizado? Você aceita se entregar Totalmente a ele? Assim como Jesus Se entregou por você Você está disposto A se entregar Para ele e por ele? Você viu que a história Do reininho Esse vídeo Baseado num fato real Você viu que a família Doou os órgãos do filho Você também pode Doar o seu coração Entregar sua vida Para Jesus Hoje Deus está chamando você Hoje Deus toca O seu coração Hoje Deus convida você A se levantar A tomar uma atitude de fé A fazer o que você nunca fez E que tem que fazer A partir de agora Eu poderia citar Vários nomes de pessoas Que estão tomando decisões agora Escrevendo para a gente Como por exemplo Eu posso falar do Ellison O Ellison Que fica na região Sudeste do Brasil Ele tomou a decisão Pelo batismo Também a Lúcia Infantis Que é da União Peruana do Norte Que é do Peru Para você que está no Brasil Que está no Peru Que está em qualquer lugar Da América do Sul Deus está chamando você Para você também Fazer uma decisão Para você também Fazer uma entrega Para você hoje Abrir o seu coração a Ele E dizer Jesus eu estou aqui Entra no meu coração Transforma a minha vida Faz em mim a tua vontade Sim eu tenho certeza Que Deus está tocando O seu coração Através do Espírito Santo Não deixe para amanhã Não deixe para depois Agora é a hora De fazer esta decisão Agora é a hora De fazer a entrega total Então escreva para nós Manda uma mensagem para cá E diga assim Eu creio Eu aceito melhor Eu aceito Diga Eu aceito Eu aceito Hashtag eu aceito Mande para cá A sua decisão E diga Eu aceito Eu aceito Eu aceito Hashtag eu aceito Escreva para cá Telefona para cá Manda sua mensagem para cá E diga Eu aceito Quero Jesus Quero nascer de novo Quero me batizar Quero começar tudo outra vez Enquanto você manda para cá Hashtag eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu vou pedir aos arautos do rei Que termine meu sermão Cantando essa mensagem especial Para você Sofrendo foi Mas em silêncio Levando a cruz De todos nós Não resistiu E foi fiel ao Pai Cumpriu então O seu querer Ele deixou Por sua glória De seu amor Ele me salvou Tomou pra ser As minhas dores Ele sofreu Mas venho viver Maior amor Maior amor Morreu por mim Meu Salvador Não há amor maior Que dará Própria vida Por alguém Por esse amor Por esse amor Estou Não há No mundo Maior amor O meu amor O meu amor Não é perfeito Perfeito é o seu Que me conduz Me aceita sim Com meus defeitos Restaura Restaura a promessa Esse gesto Esse gesto Que a minha O meu amor Que dará Que dará E a sua glória E a sua glória Por alguém Por esse amor Eu lhe respondo Não há no mundo Maior amor Maior amor Maior amor Morreu por ti Meu Salvador Não há amor Maior que dar A própria vida Por alguém Por esse amor Eu lhe respondo Não há no mundo Maior amor 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 Não há amor Maior que dará A própria vida Por alguém Por esse amor Eu livre Estou Não há no mundo Não há no mundo Maior amor 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 Amém Amém Obrigado Arautos do Rei Por essa mensagem tão especial E tão poderosa Falando do amor De Deus Meu amigo Você já ouviu o chamado de Deus essa noite Mande pra cá sua decisão dizendo Eu aceito Hashtag eu aceito Eu aceito Somente isso E nós vamos orar por você agora E pedir que Deus abençoe a sua vida E a sua família Amanhã tem mais Nós estaremos juntos aqui amanhã Para mais um tema importante Da palavra de Deus Então agora Eu convido você A mais uma vez Enviar pra cá Sua mensagem Da sua decisão Dizendo Eu aceito Eu aceito Está bem? E eu tenho certeza que Deus fará Uma grande obra No seu coração Vamos agora Convidar você Para um momento de oração Nós vamos pedir a Deus Que abençoe A sua vida Que abençoe A sua decisão Que abençoe Essa entrega total Que você acaba de fazer Nós temos um site Para você fazer um curso bíblico Para você estudar a Bíblia Que é Biblia.com.br Tá bem? Faça esse contato Receba essa mensagem Vamos orar agora Querido Pai Celestial Entregamos em tuas mãos Cada pessoa que Ouviu essa mensagem Que tomou essa decisão E que enviou sua decisão Para nós Abençoe este homem Esta mulher Este jovem Esta família Que o sangue de Jesus Possa escrever Na vida dessa pessoa Uma nova história Que a partir de hoje Essa pessoa Viva uma vida nova Com Jesus no coração É o nosso pedido E nossa gratidão Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Amém 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 Amém